É só olhar as prateleiras nos supermercados de Uberlândia e ver o preço do leite para começar as reclamações. Todo início do ano é desse jeito mesmo. Neste supermercado, todos os derivados do leite sofreram em média um aumento de 10%. A gente tem passado gradativamente para o cliente, até para o cliente não sentir no bolso e a gente está dentro da concorrência de mercado. A resposta para o aumento no preço do litro de leite está no campo. Com a falta de pastagens, o produtor tem de recorrer a outras fontes de alimentação animal. Nós vamos entrar agora na entre-safra. Com a antecipação das chuvas, então ela chegou um pouco mais cedo. E com isso, o produtor rural já tem que dar a suplementação de alimentação para os seus animais. E nós tivemos um veranico aí, esses 15 dias atrás. Então tudo isso contribui para que o leite fique mais caro. Ele custa mais caro para o produtor. E, consequência, a cooperativa vai pagar mais caro por esse leite. Na região de Uberlândia, são produzidos em média 180 mil litros de leite por dia. Segundo o vice-presidente desta cooperativa, seria necessário 300 mil litros por dia. Por causa disso, o consumidor poderá pagar mais caro ainda pelo produto. Nessa entre-safra, ele vai estar sempre aumentando de preço. Porque cada vez vai ficando mais caro para produzir leite. Você tem que entrar com ração, com silagem. Então essa suplementação é cara hoje. Então eu acredito que até agosto, setembro, ele vai pagar mais caro na gôndola do supermercado.